A Nina tinha ficado doente Eu falei pra vocês que ela teve câncer E aí E aí eu ia voltar pra Friburgo pra estudar Só que aí teve a quarentena, né? Aí eu voltei pra casa E a Nina operou e foi um momento muito difícil Que eu achei que ia perder ela Só quem tem bichinhos